MÚSICA 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 É o Dinho, número 2, recebendo os aplausos do Wagner Lápis, você vê de novo. MÚSICA 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 Tirou o Eldinho. MÚSICA 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 Calma, olha o Eldinho, conseguiu ganhar a jogada, Gabriel por trás. MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fez o domínio, Vanderlei abre na ponta. O Eldinho vem com a bola. Conduz pelo meio. Que passe para o Baiano. Rolou no meio. Já lançou o Eldinho ali para a linha de fundo. Já na área, o lateral do Paulista. Armou, trouxe para o pé direito. Bateu para o gol. Gol por cobertura. Tentativa do Eldinho. Tentativa do Eldinho. Bola para o Eldinho. Amorteceu. Vai dar o bote ali. Foi bem o Eldinho. Foi bem o lance. Foi bem o lance. Vé tem o lance. Vé o lance. Foi bem o lance. É o lance. Vai está bem o bit. Vé o lance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já se desvencilou ali da marcação do Dieguinho, vai carregando a bola, o Eldinho pro Hernani. Tchau. 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 Tchau, tchau. E na sequência o Everaldo. E aí vem o chute de longe, o Eldinho com desvio na defesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.